Bom dia a todos de Sobral, como o GG já falou, nós estamos em Santana, da Caraú. Viemos aqui fazer uma pequena entrevista com um dos grandes ícones do rádio sobralense, que fez parte aí em décadas passadas e foi uma das locutoras, apresentadoras de programa, que mais tinha audiência na época. Estamos falando de Valneide Araújo. Bom dia, Valneide. Bom dia, GG. Bom dia, o Franco Oliveira, o operador ali. Bom dia a todas as pessoas que estão me vendo. Dizer que é uma alegria muito grande saber que eu pude contribuir para a história, que é uma história muito bonita, a história de Sobral, essa princesa do norte que virou metrópole. E que eu fiquei, assim, encantada, apaixonada por Sobral, né? Uma alegria muito grande, um prazer muito grande também. Valneide, quando se deu início ao trabalho no rádio sobralense? A partir de que década você começou a trabalhar na rádio de Sobral, nas rádios? A partir de 1968, quando eu estava cursando, naquela época normal, hoje pedagógico, lá no colégio estadual, e estava anunciando na rádio do Pinambá que quem tivesse boa dicção, tivesse boa desenvoltura para falar em público, se apresentasse o seu nome. Aí eu fui, por brincadeira mesmo, só as minhas colegas de classe. Aí eu coloquei meu nome lá, e eram 30 pessoas, né? E foram selecionadas cinco, dessas cinco eu fiquei, eu fui escolhida, né? E assim, uma coisa muito rápida que aconteceu na minha vida, e meus pais nem moravam em Sobral ainda, moravam em Santana, e eu estava me preparando para vir passar férias aqui em Santana, já tinha colocado até a bagagem no ônibus para poder vir, né? Quando soube a notícia, o seu Marcelo Palhano me chamando, que eu teria sido aprovada, que era para trabalhar no outro dia, em seguida, começar a apresentação do seu presente e a música. Eu fiquei assim um pouco surpresa, mas enfrentei e deu certo. Quer dizer que foi um dom, um dom que você já tinha, né? Para a arte, que é uma arte de fazer rádio, e entre 30 candidatas, a Valneide foi escolhida, né? Então, foi assumir a função no qual ela teria passado, vamos dizer, um concurso, que o diretor Marcelo Palhano teria oferecido naquele momento. E eu lhe pergunto, Valneide, quantos programas você chegou a apresentar na cidade de Sobral, e qual mais se destacou, mais projetou a Valneide Araújo no Rádio Sobralense? Bom, eu cheguei a apresentar inicialmente, como eu já lhe disse, o seu presente é música. Este foi o que me fez ficar conhecida, né? E também apresentei um na Rádio Pinambá, que era a tarde, Discoteca da Saudade, né? Que é só música de músicas antigas, né? Música de Silvio Caldas, aquelas verdadeiras joias de música, né? Diferente de muitas dessas de hoje que nós temos, né? E também apresentei em outra emissora, na Rádio Educadora também, que também ficou muito famoso também, o Estúdio B45. Era um programa que eu fazia de pesquisa, né? Eu ia para a faculdade, aí na hora do intervalo, em vez de merendar, em vez de ir para a cantina, eu ia para a biblioteca, pesquisava, né? Algum assunto assim e levava para o programa, né? Estúdio B45. Era um programa assim de pesquisa também, alcançou um bom índice de audiência, né? Até pela qualidade do programa, porque eu me esforçava e ele era assim, informativo, ele era educativo. Eu trazia assuntos palpitantes da época, né? Assuntos da atualidade. E era um programa muito bom. Também apresentei na Rádio Educadora um programazinha dobradinha musical RE. E também eu fazia, tinha um horário que eu fazia ficar na mesa de som, como operadora, né? Trabalhei como operadora de áudio no programa do Fernando Solon, Show da Manhã. Trabalhei com o Clerto Viana também, que ele anunciara que ele tinha meio-dia. E assim por diante. E também, mas o último programa que eu apresentei na Rádio Sobral foi o 15 a 1. 15 a 1. 15 minutos de música e um de comercial. Era na Rádio Assunção, que era do seu Moes, né? Que foi extinta e hoje em dia é a Rádio Caissária, que está no momento, né? Então, assim, a minha passagem pelo rádio, assim, vários programas, alguns que no momento não estou me lembrando, que é a memória, a faculdade de esquecimento mesmo, né? Mas os que me vêm na lembrança são esses. Agora, eu tenho uma passagem, assim, rápida pelo rádio, só para matar a saudade mesmo. Isso é o programa que eu estou ajudando, estou colaborando com a Sociedade São Centro de Paulo. Já que eu me identifico muito, assim, com a Igreja Católica, né? Que eu sou da Igreja Católica. Eu estou colaborando com o programa Avó de Osanã, que tem na Rádio Educadora de 12h30 até 1h, antes do esporte, né? Aí, meia hora, aí eu vou assobrar lá na rádio e apresento esse programa, mas não vou todos os sábados, não, porque eu tenho muito compromisso aqui. Tenho muitos compromissos mesmo, né? Aí eu vou só dois sábados por mês, né? Dois sábados por mês. E, às vezes, coincide até de se chocar com outros eventos aqui, né? Eu chego a apresentar somente um programa. É somente para colaborar e porque eu me sinto bem em fazer esse trabalho voluntário. Para a Igreja, falando-se de evangelização, eu gosto muito. Inclusive, eu vejo, assim, a posição do radialista muito importante, né? Esse formador de opinião muito importante para contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas. Porque a qualidade de vida é também o equilíbrio que você tem. Seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio mental que você tem durante a sua vida. Aí, baseado nesse equilíbrio que você tem e que é dado a partir da nossa informação, das notícias que o radialista solta, aí isso aí vai contribuir com certeza para uma melhoria de vida, melhor condição de vida, né? Então, fala-se muito em condição de vida, em melhoria de vida, em qualidade de vida, quer dizer. Então, isso é importante, porque o radialista tem um papel muito importante na formação da opinião. Então, eu acredito que não tenha mais, assim, aqueles radialistas que envergonham a profissão, né? Acredito que todos, pelo que eu escuto aqui, eu ouço muito o rádio. Quando eu estou em casa, sofogada assim, eu ouço muito o rádio, né? Aí, deve ter o cuidado, assim, de se fazer do rádio, assim, como se fosse um sacerdócio, né? Algo, assim, maravilhoso e sagrado que é mesmo. Fazer o uso correto dos meios de comunicação social que pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Existem assuntos aqui que eu fico escutando, coisas que eram estritamente, assim, pessoal, coisas que eram para ser dito só numa alcova, é dito assim, não sei, talvez seja porque eu sou da época passada, eu sou de 1948, sei lá, aí, talvez seja isso, né? Mas, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, certo assunto não era para colocar no rádio. Mas, digo, eu não tenho nada a ver com isso, né? E eles estão achando que estão contribuindo, assim, para o desenvolvimento de alguém. Então, deixa rolar. Mas, eu acredito que o radialista tem um papel muito importante na formação do seu público ouvinte. Muito importante mesmo. Eu falo isso por experiência própria, porque até, certa vez, uma senhora lá do Jaibar, agora não me recordo o nome, que ela disse que a filha dela estava com depressão, muito forte na época, e pedindo que eu colocasse uma música para a filha dela, que a filha dela gostava muito de ouvir o programa, e que se sentia bem. Aí, pediu lá qual foi a música, não me lembro mais qual foi a música que ela pediu. Aí, eu falei com o Jurandir Miranda, né? Que era o discotecário na época, né? Aí, eu falei com o Jurandir, o Jurandir Libero. Naquela época, tinha o roteiro, você só podia dizer aquilo que estava no roteiro. Você não podia rodar outra música sem ser estipulado no roteiro. Pode perguntar o Nonato Braga e tudo, tem o roteiro, né? Que era o operador, no momento, né? Aí, ele colocou para essa menina, e a mina melhorou, por incrível que pareça. Melhorou da depressão por causa desse pedido que a mãe dela foi me fazer. E eu atendi o pedido e deu certo. É muito bem. Por isso que eu digo, o papel do radialista, a pessoa deve ter cuidado com as palavras que diz, né? No rádio, né? Porque isso aqui tem um peso, um peso muito grande. Na época do seu presente à música, que você apresentava, na nossa sociedade, foi muito marcado pelo êxito rural, né? As pessoas, infelizmente, saindo da região, de toda a região norte, Sobral, indo para São Paulo, indo para o sul do país, e usava a sua voz, usava o programa para fazer essa certa, uma certa despedida, né? Uma coisa melancólica, uma tristeza, que a Pachina mandava um abraço para Ciclano e Beltrano. Se isso influenciou alguma coisa na sua vida, é a primeira pergunta, e qual foram os momentos mais alegres nesses quatro anos do seu presente à música e o momento de maior tristeza? Bom, essa história aí, o momento mais triste, digamos assim, foi... Mas eu já estava afastada do rádio, eu estava morando em Fortaleza na época. Foi em 88, quando o papai foi assassinado, né? O momento mais triste, assim, digamos que ele estava bonzinho, aí foi assassinado. Foi uma coisa muito triste, né? E o mais alegre, eu poderia dizer, que foi todo o período, desde o primeiro dia que eu cheguei na Rádio Tupinambá de Sobral Limitada, até o momento em que eu saí, na Rádio Educadora também, todos os momentos foram bons. Graças a Deus, todos me trataram muito bem, me acolheram muito bem, os diretores, até os operadores de som, os colegas de trabalho, as colegas de todinho foram excelentes, né? Mas existe um episódio que eu guardei comigo, porque achei importante e interessante, vou relatar para vocês. Naquela época, eu, quando eu trabalhava na Rádio Educadora, não no Seu Presente é Música, na Rádio Educadora, eu ficava na técnica aos domingos, porque o menino dizia assim, mulher não gosta de jogo, não, de futebol, não. Fica aí na mesa de som, que nós vamos lá para o estádio. Aí, lá para o estádio, eu ficava na mesa de som. Aí, um dia lá, eu vinha passando, assim, com um monte de disco, né? Ainda era o disco, naquele tempo. Aí, um monte de disco, eu ia carregando da mesa para a estante, lá para guardar os discos. Aí, tropecei no fio do telefone, aí o telefone caiu no chão e quebrou um cantinho do telefone. O telefone ainda era três números, 381, o telefone da Rádio Educadora, 381, disse que M481 tinha um programa lá, disse que M481. Então, aí, mas eu fiquei assim, tão atrapalhada, meu Deus, eu não sei mais nem como foi que ficou essa transmissão lá. Meu Deus, eu quebrei o telefone, eu quero ir para trabalhar a vida todo dia para conseguir pagar esse telefone. Meu Deus, eu fiquei angustiada. E não tinha uma pessoa que não aparecia. Aí, felizmente, apareceu, assim, que foi o seu Leite Soares. Aí, o seu Leite foi lá, falava com o Padre Egberto. O Padre Egberto, na época, era vigado lá em Freixeirinha. Mas, ele já tinha chegado, ele foi lá, ele foi lá na rádio. Aí, ele viu que eu estava aperreada mesmo. Porque não foi, não foi irresponsabilidade imensa. As coisas acontecem, né? Aí, eu sozinha lá no estúdio, de domingo à tarde. Aí, eu fui, disse assim. Aí, ele foi lá. Chegou lá, o que é? Tudo bom, Vanda? Ele disse, não, não está tudo bom, não. Por quê? Porque eu quebrei o telefone. O telefone não está prestando mais, não. Aí, ele foi, disse assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, pegou o telefone, ligou. Aí, estava normal. Ele telefonou para a casa dele, estava normal. Apenas quebrou um cantinho. Não afetou nada, está entendendo? Aí, ele foi, disse assim. Não, mano, não houve nada, não. Está tudo bom. O telefone está ótimo. E, eu pensando que ele estava só para me agradar, né? Olha aí a minha cabeça, como é que era. Aí, ele foi, disse assim. Não, Valneide, você sabe que eu me orgulho de você. Eu me orgulho de você. Eu digo, opa, Deguberto, me perdoe. Não foi porque eu quis. Eu me orgulho de você. Sabe por quê? Porque, se fosse outra pessoa, não assumia o erro. E você está assumindo o erro. Isso mostra que é um motivo muito bom que faz eu me orgulhar. Eu, como diretor da rádio, eu me orgulho de você. Porque você assumiu o seu erro. E não foi nem exatamente um erro. Foi uma casualidade, uma coisa que aconteceu. Só sei que, no outro dia, ele pegou o pedacinho do telefone, me mandou colar e continuou normal. Mas, foi um susto, viu? Foi um susto. Valneide, na época que você trabalhou, um radialista, um profissional do rádio, ele era bem remunerado? Radialista? Era assim, toda vida, salário mínimo. Toda vida que eu recebi foi o salário mínimo. Agora, a compensação, sem ser dinheiro, é muito grande. Muito grande, porque você tem, assim, uma penetração muito boa. O rádio faz com você coisas maravilhosas, que você nem... Mas, com relação ao ordenado mesmo, era só o salário mínimo. Aí, na época, eu não podia nem assim assumir muito, porque eu custava faculdade, eu tinha que ir para o hospital também, estagiar. Na época, eu fazia um curso. E, mas, com relação a dinheiro, era só o salário. E eu me dava por satisfeita. Eu me dava por satisfeita. O presente é música. Era voltado a, como o nome já diz, a musical, né? A musicalidade. E eu lhe pergunto, naquela época, quais eram os cantores, as músicas que eram mais solicitadas? Os cantores que eram mais cogitados pelos ouvintes e eram solicitadas as músicas? Eu poderia dizer que, em primeiro lugar, era Teixeirinha. Teixeirinha era muito solicitado. Também aquela música Marcha dos Marinheiros, de Lermando Rei, né? Muito bom aquilo ali. O Roberto Carlos sempre teve também uma boa saída, né? E, digamos assim, Nelson Nede, no início da carreira dele, O que é que você vai fazer domingo à tarde? Era muito solicitado também, né? E existem tantos outros, assim, que eu não estou me lembrando. Mas os mais solicitados, né? Nelson Gonçalves, alguns... Mas era assim, era assim, forró, noca do acordeão... Mariusano. Isso. Mas era assim. Angela Maria de Pouco. Agora Agnaldo de Modo. Veio descampo da minha terra. Poxa! Da Vibop. Vibop, viu? Muito bonita a música, né? E ele tem uma voz maravilhosa. Tem uma voz maravilhosa. Apesar de ser polêmico, né? Mas ele é um grande artista. É. Vou entrar na sua intimidade, mas bem pouquinho. Nesse período de rádio, teve algum fã que se apaixonou por você, pela sua voz bonita? Houve, assim, algum momento, algum ouvinte que tentou misturar coisas de profissional com o lado afetivo. E ainda nesse caminho aí, no rádio, na sua época, como é que era a convivência dos radialistas? Tinha muita, eu digo assim, tinha muita influência, tinha muita briga por audiência, era tudo mais amigo do que hoje. Bom, inicialmente, eu queria dizer que se teve alguém que chegou a se apaixonar, eu, primeiramente, eu não estou sabendo. E se houve, eu não acreditaria, sabe? A gente tinha, assim, esse namorinho, porque todo mundo tem, né? Quando a gente é jovem, tem aquele furismo, assim, de jovem mesmo. Mas que eu não tenho, assim, lembrança se houve. Apenas uma vez, uma senhora fez-me dizer, é que... Mas ela estava só com brincadeira, né? Ela estava só com brincadeira, até um amigo meu que estava brincando, disse assim, é, por causa de uma música lá, que foi colocada no rádio, não sei o quê. Porque, uma época, eu apresentei, colaborei junto com o Aragão Júnior, um pouquinho do Você Aponta Sucesso, que era o Cleitviana que apresentava, e esse programa também tinha montado, era só o sucesso da época, né? Aí eu coloquei uma música lá, e a pessoa entendeu que eu tinha colocado a música, era para o marido dela, mas não foi. Na realidade, não foi. Porque era uma pessoa que tinha o mesmo nome dele, né? Aí ela confundiu, aí deu uma certa... Um pé de briga lá, mas isso não significa nada, não. É, foi. Então, com relação à convivência dos radialistas, havia sempre, né? Eu acredito que como hoje também, acontece essa briga pela audiência, essa coisa. Mas eu não me tocava muito por isso aí, não. Não me tocava muito, eu não primava muito por isso aí, não. Uma vez, de domingo, eu já falei que eu ficava na mesa de som, na Rádio Educadora, né? Aí os radialistas, jornalistas de Fortaleza ligavam para saber notícias do esporte, né? E eu atendia normal. Eu atendia normal. Aí eles disseram, aí perguntaram, como é seu nome? Aí eu disse, Valnei de Araújo. Se apresentar algum programa, eu sou recepcionista ou telefonista? Não, eu apresento um programa. Qual é o programa que você faz? Aí foi o estúdio B45. Aí quando foi no outro dia, seguinte, que chegou o jornal, acho que era Tribuna do Ceará, se eu não me engano, ou era o povo. Aí nessa época era até o Edson Silva, que hoje está em Fortaleza. Aí ele era que era o diretor. Quando esse jornal chegou, aí tinha lá um pedacinho que falava assim, fazia uma propagandazinha assim, né? Estúdio B45, apresentado pelo Valnei de Araújo, de Rádio Educadora e tal, tal, tal. Menino, mas eu sentia assim, uma ponta de inveja grande dos colegas. Aí eu não vou citar o nome, disse bem assim. Não vou citar o nome, aí disse bem assim. Quanto foi que você pagou para isso? Aí eu começava a rir, diga, foi tanto dinheiro que você nem sabe. Mas eu notei assim, muita inveja. Mas eu simplesmente, o rapaz colocou lá, eu não pedi, apenas porque eu atendi bem, né? E acolhi bem, damos isso que ele estava precisando lá, disse quanto é que estava o jogo e tudo. Mas simplesmente, mas tinha sempre essa história de enviar cartas anônimas, dizendo que eu tinha uma voz macabra, que eu tinha não sei o quê, que eu não sabia falar, que eu era alfabeta, essas coisas, né? Mas depois os diretores acalmavam. O Padre Paliano deu muito a ele, uma vez ele me acalmou num episódio que houve lá, o Padre Egberto também. Mas isso aí é intriga da oposição mesmo, isso aí tem que haver mesmo. Nunca, nunca vai haver o consenso entre o bem e o mal. Nunca vai haver, né? Então, acredito que tem sempre essa briga pela audiência, sempre vai ocorrer, né? Mas quem se dedica, quem trabalha com amor, quem faz do microfone, assim, um sacrário, sempre se dá bem. Valneide, sabemos que naquela época as músicas eram de boa qualidade, músicas, o romantismo realmente existia. Há poucos dias eu ouvi a entrevista da Ângela Maria, no programa do Ratinho, e ela falava que o romantismo imperou muito nas décadas de 50, 60, 70, até 80, né? Aí eu lhe pergunto, o que você vê com a mudança, que diferença faz a musicalidade daquelas décadas passadas para essa musical de hoje? O que está ocorrendo aí, né? Nesses ritmos que estão surgindo, que já estão aí no maldismo, como esse forró escrachado, essas músicas baianas, essas músicas que a gente está vendo hoje aí que não traz nada de contribuição em relação à cultura do nosso povo. Eu queria saber de você o que você vê, qual a diferença hoje das músicas do passado que você apresentava para as músicas de hoje? Bom, as músicas do passado, sem dúvida nenhuma, eram melhores. Apesar de transmitir uma mensagem assim que não estava mais para o lado do romantismo, elas tinham uma mensagem assim, digamos que influenciava mais, contribuiu mais para o nível cultural. É diferente dessa de hoje. Mas isso faz parte do progresso, como diz aquela música do Cazuza, faz parte do show. Isso contribui, eu acredito, para uma cultura assim, uma cultura rasteira, uma cultura baixa, uma cultura assim de, digamos, de acomodação, de querer uma vida mansa. E, ao contrário de algumas pessoas que querem trabalhar muito, que fazem da sua vida um ativismo, como é o meu caso. Mas as músicas de hoje, tem algumas que vale a pena você ouvir, tem algumas que vale a pena ouvir. Acho que isso faz parte mesmo do desenrolar cultural da humanidade e, de qualquer maneira, é um ponto positivo, porque facilitou muito assim, até mesmo com relação à participação das mulheres no rádio. Naquela época, quando eu comecei, há 42 anos atrás, meu Deus do céu, era um fim de mundo, o pessoal dizia para o papai, mas por que você deixou sua filha trabalhar em rádio? Sua filha vai ficar falada, não sei o quê. Aquela história, mentalidade de cururu, sabe, antiga? Hoje, eu já vejo melhor. A gente escuta, pelo menos, algumas vozes femininas, Débora Simone, que eu não conheço, e muitas outras. Quer dizer, as pessoas estão acordando mais para essa realidade, para derrubar esse tabu que existe entre homem e mulher, essa história de homem ser superior. Isso não existe, não. Não existe, não. Estamos no mesmo pé de igualdade. Então, acredito que essa música, essa musicalidade de hoje contribuiu isso para abrir mais a cabeça das pessoas e, sobretudo, do público feminino para se inserir no meio radiofônico, que é uma coisa muito boa, mas que o papai pegou boas repreensões, inclusive até da família. para que você deixou, Luiz? Você deixou sua filha trabalhar em rádio, não sei o quê, em rádio é um ambiente péssimo, não sei o quê, não sei o quê. Mas, graças a Deus, passei nessas emissoras tudinho, graças a Deus. Todo mundo me respeitava, não tenho a dizer nada contra ninguém. Todo mundo era muito, muito meu amigo. Nunca observei nada de anormal, não. Hoje, no rádio Sobralenses, é muito evidente, é a política. A política está em todos os setores, em todos os lugares, na região inteira, a nível do estado do Ceará, do Brasil. E, quando se aproxima mais o pleito, as coisas ficam acirradas. Eu lhe pergunto, naquele tempo era mais forte, era mais evidente a política, existiam os partidos, eles chegavam a se degladear, às vezes, houve-se falar que, na época, eram bem mais, devido ao coronelismo, havia um embate maior do que hoje. É verdade, Valneide? Você confirma a gente isso aí? É, eu confirmo. Sempre houve, assim, essa rivalidade da política. E a política é uma coisa que, o pessoal diz assim, não, eu tenho rua política, eu tenho rua política, mas, no fundo, no fundo, ela participa dessa política. Queira ou não queira, participa, né? Então, sempre houve, assim, essa história, essa briga, de um partido político com o outro, em algumas cidades, em algumas cidades, coisas bem acirradas, até que chegam até a acontecer violências, até que levam as pessoas a óbito, até. Mas é isso mesmo, não é tanto, não diria que não é tanto por causa da política, é por causa do ser humano, que vive em crise, não quer, não se identifica consigo mesmo, não busca, assim, um aprimoramento espiritual, uma coisa assim, eu acredito que seja mesmo, o próprio ser humano, que está se descuidando um pouquinho, do seu lado espiritual. Você já está cansado, né? Só mais duas para terminar. Senão, não vamos passar, a senhora tem para conversar o dia todinho, com certeza. Tem muita história. Ainda voltando para a época do seu presente, a música, eu tenho curiosidade, assim, acho que os seus ouvintes também têm, na verdade, você ouviu centenas, dezenas, sei lá, milhares de músicos, qual é a música da sua preferência, qual é a música que toca mesmo, você, a sua sensibilidade, e se você tem alguma pretensão em rádio, qual é o seu sonho, se isso ainda existe na sua cabeça? Aí você diz sonho com relação a rádio? A rádio, comunicação, a... Não, com relação a rádio, sim. Com relação a rádio, a vida? É, com relação a vida, eu tenho um sonho, pretendo realizar, não sei quando, mas eu pretendo fazer minha noite de autógrafo. Comecei a escrever um livro, mas não deu certo, foi o tempo que mataram o papai, e eu fiquei com depressão, e sofri muito, aí depois ficou lá bolando, lá em casa, e eu não encontrei mais, e quando eu fui encontrar, já estava todo carcumido, todo ruído de cupim, os apontamentos que eu tinha feito, né? Mas eu tenho um sonho muito grande de realizar um dia fazer a minha noite de autógrafo. Se Deus quiser, eu vou conseguir editar, não sei quando, já na época do Goto Barros, que eu estive lá, eu já falei sobre isso, né? Mas o meu tempo é tão cheio, o meu tempo é tão cheio, eu não deixo minha mente ociosa nem um segundo, nem um segundo. porque eu sei que isso vai me prejudicar, isso vai me prejudicar. E eu pretendo ainda escrever o meu livro, é Águas em Represalho, o título do livro. Se Deus quiser, se Deus quiser, são fatos, relanços da minha vida pessoal que eu pretendo colocar. Digo e repito, não sei quando, porque estou super atarefada, muitos compromissos, eu sou engajada nesses trabalhos eclesiais, sou muito envolvida com o trabalho para a igreja assim, faço palestra, viagens para as comunidades, e tenho muita coisa aí, começado em meio de caminho, primeiro concluí esse trabalho eclesial da igreja, porque eu me sinto bem fazendo isso, aí depois, quem sabe, não sei quando, eu vou conseguir realizar esse sonho de escrever o livro. Qual é a trilha sonora da sua vida? A trilha sonora da minha vida é Luiz Ayrão, Luiz Ayrão, aquela música que diz assim, você veio buscar lá e saiu tosquiada ovelhinha da manhã, sou o lobo da madrugada, é lobo da madrugada, eu acho assim, linda essa música, linda essa letra, é assim que me traz assim uma recordação de uma fase muito bonita que me fez eu despertar, me fez eu sair do mundo de sonhos de adolescente para ingressar na vida real, que é a vida de adulto, essa música, e lobo da madrugada do Luiz Ayrão, então, é uma coisa assim, muito, que marcou minha época, minha vida, e também uma música que eu gosto muito é aquela música que na interpretação do Agnaldo de Motto foi Deus, foi Deus, é muito bonita a letra, muito bem feita, e Guilherme do Reis, sou apaixonada pela música, Guilherme do Reis, é, são muitas, algumas de Halseja, aquela música, Tente Outra Vez também, me fala muito da época que eu me saí da depressão, Tente Outra Vez, é assim, uma coisa muito bonita que ele, parece que ele fez na época que ele estava sabendo que a morte ia chegar perto, aí ele fez essa música, e eu acho assim, muito, eu acho uma preciosidade aquela música dele, Tente Outra Vez, tem algumas dele que não vale a pena ouvir, não, mas essa Tente Outra Vez é em primeiríssimo lugar, muito bonito. Você é um palauzinho, como é que você fazia o seu presente à música? Dá para fazer? Só um pouquinho, só para a gente que ele entendeu. É, é um pouquinho, né, uma palhinha aí, como era feito o programa. Eu sei que é meio complicado, mas... Verdade, um pouquinho é só. Não, eu fazia, eu apresentava mais ou menos assim, ouvintes, boa tarde, locução, Valnei de Araújo, na técnica de sono, Nato Braga. Estamos iniciando, a partir de agora, o programa O Seu Presente é Música, do ouvinte para o ouvinte. Muito bem, muito bem, né, relembrou aí quem viveu a época de Valnei de Araújo, né, está revendo aí, novamente, uma palhinha, como era apresentado o programa O Seu Presente é Música. É, Valnei, o repertório, na época, era pedido mais músicas nacionais, né? Existia alguém que pedia uma música internacional, como o Frank Sinatra, outros cantores, existiam no repertório músicas, assim, de outro país? Dificilmente aparecia alguém que saia de Sobral e ia morar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, por lá, aí pediu a música, mas naquela época, não se podia rodar a música internacional, tinha uma tal de uma censura, só podia colocar uma música internacional, acho que era por, eu não sei se era por semana, só uma internacional, né? Aí era, por isso, por causa disso, não tinha muito assim, até porque as pessoas tinham dificuldade em pronunciar o título da música, né? E talvez os apresentadores também, né? Tinha dificuldade, assim, de pronunciar, pronunciar, a pronúncia correta do, por exemplo, aquela música, The World, que é também muito, muito bonita, né? Principalmente na interpretação do Roberto Carli, é uma coisa, nós somos um modelo, é lindíssimo, naquela letra, viu? Então, acho que era, dificilmente tinha, assim, pedidos, de músicas estrangeiras, só por conta da, por conta da censura mesmo, né? Que não se podia tocar, assim, na hora que quisesse, não. Tinha que pedir permissão do Jurandir Miranda, e pronto. Bem, já voltando para a década de 80, onde a senhora nos fala que apresentou um programa na Rádio Assunção, né? quando o Moésio Laiola trouxe novamente, de volta, a Rádio Assunção, que acredito que foi no ano de 84 para 85. E qual foi o período que você passou pela Rádio Assunção, né? Na época, eu lembro bem, quem fazia a parte de experimental, né? A rádio estava entrando, no ar, o Sabino Mello, ele quem começou. e você nos dizia, eu me surpreendi, porque eu era ouvinte, realmente eu comecei, eu gostava muito do repertório, você me dizia que fazia um programa, né? Na Rádio Assunção. Qual era o título, o nome desse programa, Valdeide? Era o programa 15 a 1, 15 minutos de músicas e um de comercial. aí eu apresentava uma parte à tarde, se eu não me engano, a Bete também apresentava à noite, tinha a Bete? A Bete Salsa. Isso. Aí, mas eu passei pouco tempo lá, não chegou nem a um ano não, passei, digamos, uns oito meses, por aí assim. Aí era o programa 15 a 1, 15 minutos de música e um de comercial. Aí eu ia até nas tópicas do lado do Forquilha, daquela empresa que tinha, Cearense, é? Eu até devo esse favor a eles, aqueles meninos, nunca, nunca me cobraram a passagem. Eu ia votar, ia votar, nunca me cobraram a passagem. Devo essa gentileza a eles, nunca me cobraram. Acredita, Gigi? A Valneide cita aí a empresa Cearense, os funcionários, né? Que realmente colaboravam com ela, nunca me cobraram, porque as instalações da Rádio Assunção ficavam no mesmo caminho da cidade de Forquilha. Hoje o prédio ainda está lá, eu não sei o que funciona, mas ficava, as instalações ficavam lá. Até hoje está lá, eu não sei o que funciona. Meu amigo Gigi, você queria finalizar? É só agradecendo o primeiro adeus por você estar nova, bonita, com saúde, né? E nós sentimos o sonho de ouvi-la mais vezes, né? Quem sabe, sei lá, encontrar maneira de lhe ouvir para duas, todo dia, ou duas vezes por semana, porque você fez e faz história no Rádio Sobral. Agradecer pela hospitalidade, agradecer pelo acolhimento, e dizer que nós estamos expostos também a lutar pelo seu sono, e que não é tão... É só você escrever, escreve o livro, está pronto, nós vamos tentar aí fazer o seu sonho ser realizado, tá bom? Muito obrigado. Bem, estivemos aqui na cidade de Santana Caraú, para fazer uma entrevista com um dos grandes ícones do rádio Sobralense, que fez muito sucesso nas décadas aí de 60, 70, com o programa que foi o carro-chefe dela, com o seu presente é música. E eu deixo aqui o microfone à disposição, da Valneide, para dar aí as suas considerações finais para os telespectadores do SPN, Sobral, o portal de notícias, e também o Café com Saudade vai apresentar o áudio dessa grande entrevista, que a gente só tem a agradecer pela atenção que ela nos teve, a gente vem até aqui, ela recebeu muito bem em sua residência, e eu deixo o microfone à sua disposição, Valneide. Só agradecer a vocês que vieram de Sobral para cá que eu concedesse essa entrevista. É uma alegria muito grande, não sei nem como explicar, porque eu pude, assim, participar, colaborar da história de Sobral, um pouquinho. Isso eu fazia com muito gosto, com muito gosto, com muito amor no coração. E eu só escutava falar Gê Germão, Franco Oliveira, mas hoje estou conhecendo pessoalmente, e a partir de hoje vocês considerem-se meus amigos. O pessoal diz que quem já foi não é mais, é mesmo que nunca ter sido, mas eu estou aqui para desmentir. Quem já foi não é mais, continua sendo, porque vocês vim de Sobral, deixar os afazeres de vocês, os compromissos de vocês, que eu escuto aqui, eu sei que vocês têm muito trabalho pela frente, vim aqui até a minha casa. Gente, eu não mereço isso, com certeza. Eu não mereço tanto, não, viu? É uma alegria tão grande assim que talvez eu não mereça, né? Essa delicadeza, essa gentileza de vocês de vir até aqui à minha casa, né? Que Deus abençoe a vocês, e dê toda a sabedoria que vocês precisam para viver sempre feliz, para ser sempre esses radialistas, exemplos, esses ícones que vocês são hoje, né? Assim, o trabalho de vocês revela realmente a personalidade de vocês, que vocês são. Estou muito satisfeita e não tenho mais nem palavras assim para dizer para vocês. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês que vieram destacar de Sobral para cá.